Seja bem-vindo ao WebTech Technology. Vamos aprender agora a como editar a página sobre nós. Acesse o painel administrativo. No painel administrativo é bem simples, tá? Clique em editar dados da empresa. Aí é só você usar a sua criatividade, né? Aqui você pode seguir, né? Você pode adicionar imagens, textos ou vídeos, né? Aqui você pode adicionar textos, né? Com cores formatadas, né? Poderá adicionar galerias de imagens, bastando selecionar, né? Adicionar aqui. Buscar, clicar em adicionar mídia. Clicando em galeria, você pode buscar as imagens a partir do seu computador. Se eu selecionar todas de uma só vez, né? Por exemplo, se eu selecionar aqui, ó. Todas essas imagens de uma só vez e clicar em enviar, ele vai enviar tudo aqui pro site, tá? Ou posso buscar a partir do meu computador. Se eu seleciono aqui uma por uma já as que estão adicionadas. Eu explico mais detalhes sobre isso aqui e como adicionar, né? Galerias de imagens, que é o tutorial explicando. Aqui é só pra simplificar. Depois é só clicar em criar nova galeria. Escolher as colunas. Geralmente é 5, né? Pra ficar mais legal. Deixa miniatura. E pronto. Simples assim você cria, né? Pra editar, é só clicar aqui em editar ou apagar no X, né? Aqui como já tem e assim sucessivamente. Adiciona textos aí facilmente pelo painel de controle. Não esqueça de clicar em atualizar, né? Pra finalizar o processo de edição de dados da empresa. Até a próxima. E aí